Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja que, junto com os anjos, eu cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Ainda do mar. Aleluia. Ainda do mar. Oi, gent. Tudo bem com vocês? Esse foi o nosso nono vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa musiquinha calma. Se você gostou, curte, comente, compartilha com os amigos. E é isso. Amanhã eu vejo vocês. Um beijo e até.